Afinal de contas, a informação é um instrumento poderoso para acabar com a discriminação e o preconceito. Mateus vai completar 25 anos no dia 12 de maio. É a alegria da casa. Comunicativo, esperto e muito simpático. O rapaz traduz com perfeição o significado da palavra superação. A rotina dele não é muito diferente do dia a dia dos garotos da mesma idade. Ele estuda, trabalha, faz academia e tem até uma namorada. Então, Mateus, eu quero que você me conte essa história direito. Quer dizer que você tem até uma namorada? Eu tenho. Como é que é o nome dela? A Nélia Patrícia. E como foi que você conheceu ela? Eu tinha lá na colégia. Na mesma escola que você estuda? É. Na mesma sala? É. E aí, me conte o que vocês gostam de fazer juntos. Ah, porque eu gosto dela, eu amo ela, não gosto não. E eu porque eu queria, é, pra mim, não era. Você já quer casar, já, Mateus? É. E ela? Já perguntou se ela quer também? Vai, vai, ela quer, ela gosta. Dona Lúcia é mãe de Mateus. Ela conta pra gente como foi o impacto da notícia ao saber que o filho tinha síndrome de Down. Ela, passei o dia todo, chorando. Assim, as pessoas vinham me visitar. E eu, assim, não sou, assim, eu nem, assim, não sei, nem explicar, assim, aquele, aquele comportamento meu. De, de tristeza, o sentimento se misturado. De tristeza, de, o que é que vai, o que é que eu vou fazer agora? Que eu já tinha uns dois, foi oito anos depois do segundo. Que é, como é que vai ser agora? E naquele momento deu uma coisa, meu Deus, que ele seja independente. E aí, me acalmei, foi quando o Oscar chegou e uma pessoa, assim, me conformando e tudo. Aí, o Oscar disse assim, Mateus vai ser um doutor pra mostrar esse médico. Essa, esse momento ficou, assim, até hoje gravado nos nossos corações, na nossa mente. Depois de 25 anos e muita informação, ela diz que tudo mudou para melhor e expressa de forma comovente o amor pelo filho. Mateus é a expressão do amor de Deus nas nossas vidas. É um grande presente de Deus. Mateus é a expressão de alegria, de, de amizade, entendeu? De companheirismo, de solidariedade, de comunicação. Então, eu hoje, não sei se eu conseguiria viver sem Mateus. A síndrome de Down é um distúrbio genético causado durante a formação do feto. É uma das anomalias genéticas mais conhecidas. É também chamada trissomia do cromossomo 21. A pessoa com síndrome de Down apresenta três cromossomos 21 em vez de dois. Segundo a neuropediatra, algumas características do portador, além da aparência, são marcantes. Eles podem ter alterações cardíacas, alterações no plato gastrointestinal, né? E são crianças que têm um retardo mental de leve e moderado a grave. A síndrome de Down é um acidente genético sobre o qual ninguém tem controle. Qualquer mulher pode ter um filho com a síndrome, independentemente da raça, religião, nacionalidade ou classe social. Mas, de acordo com a médica, a probabilidade de uma mulher ter filhos com a síndrome aumenta se a gravidez ocorrer a partir dos 35 anos. É visto que os óvulos, os gametas mais velhos, eles têm dificuldade de fazer a divisão corretamente. Então, este é um fator que causaria a doença. Um dos fatores. Porque existem também os fatores ambientais. Então, há um fator genético, a idade avançada, mas também há alguns fatores ambientais que colaboram para que essa divisão não seja feita corretamente. Os fatores, por exemplo, ambientais são esses? Exposição a alguns radioativos, radioatividade e talvez até alimentares e nutricionais. Estão ainda em estudo. Hoje, existem exames que sinalizam a síndrome nas primeiras semanas de gestação. Por isso, a neuropediatra ressalta a importância do pré-natal. O ultrassom fetal, ele dá indícios de que o feto deve ter alguma alteração congênita, né? Porque essas alterações que eu falei, alterações cardíacas, o trato do gasto intestinal, e aí isso gera uma avaliação mais apurada. Tem que ser realizado um exame específico, que é o cariótico. Esse exame é que dá e sela o diagnóstico. O desenvolvimento das crianças com síndrome de Down, pouco se difere do das demais crianças. Muito se discute sobre até onde vai a autonomia das pessoas com a síndrome. Matheus é um ótimo exemplo de que, apesar de algumas eliminações, é possível alcançar um vasto horizonte. O garoto é pura vitalidade. Estuda numa escola. Estuda em casa. Adora quando o pai Oscar o ensina a fazer contas. Toca a flauta. Faz pinturas. Esta aí retrata um dos sonhos dele. Ser policial. E tem mais. Matheus ama um belo churrasco. Esta churrasqueira foi pedido dele. E vocês pensam que acabou? Que nada. Na academia o rapaz é só sucesso. Pratica maitai. E faz bonito. Concentração, força e golpes precisos. Além de tudo isso, Matheus dá uma mãozinha em um supermercado perto de casa. Ele ajuda na organização das prateleiras. E é querido por todos os funcionários, sem exceção. Teteu é uma pessoa especial porque tem muito mais atividade do que certas outras pessoas que, na verdade, se dizem normal. Aqui é um filho realmente do coração. Teteu está sempre com a gente aqui. E é isso aí. O que vocês viram aí é realmente de verdade. Atividade total, Teteu. Tanta esperteza e desenvoltura são frutos dos estímulos que Matheus recebe desde a infância. Nesses 25 anos eu tenho buscado o melhor para ele viver bem na comunidade, viver bem na sociedade. E a gente, dentro das possibilidades e limite da gente, a gente procura dar o melhor. Ah, já ia me esquecendo de outra habilidade do garoto. Matheus é também um coelhinho dançarino. É só os colegas baterem umas palminhas e começarem a cantar. E olhe só o show. Uma verdadeira festa. Nós somos privilegiadas por termos assim.